Começa agora, programa Rádio Câmara, Rádio Câmara Online. Apresentação, Suzy Faria e Carlos Demarque. Plenário vai discutir sete itens na vigésima quarta sessão ordinária. Destinação diária do bairro Concórdia é tema de requerimento aprovado nesta semana. E o vereador Gilberto Batata Mantovani é o entrevistado desta edição. Sexta-feira, 12 de agosto de 2022, o Rádio Câmara Online está no ar. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, Carlos. E boa tarde também a vocês que nos acompanham. Sete matérias serão analisadas na próxima segunda-feira, às sete da noite, na vigésima quarta sessão ordinária do ano. Dois projetos de lei da Prefeitura serão apreciados em regime de urgência. Eles autorizam a abertura de créditos adicionais no orçamento municipal. Outras duas proposituras do Executivo revogam leis de concessão de uso de área de terra do Distrito Industrial Maria Isabel Pisa Almeida Prado a empresas que não se instalaram no local. O vereador Wesley da Dialogue propõe o nome de Diego Henrique Manzani de Barros para a área localizada no cruzamento das ruas Madalena Lourenço Bruno e Lions Club, no Jardim Esplanada. Já o vereador Antônio Edivaldo Dunga Costa sugere o nome de Maria Terezinha Flor para a rua 4 do Residencial Mão Divina. A pauta ainda traz um recurso do vereador Lucas Anatta, pedindo a reconsideração pelo não recebimento do projeto de lei que proíbe a instalação de banheiros multigêneros no município de Arassatuba. A matéria foi considerada ilegal pelos advogados da Câmara. Na fase do pequeno expediente da sessão, poderão usar a tribuna os vereadores Arnaldinho, Cristina Munhoz, Gilberto Batata Mantovani e Coronel Guimarães. A sessão ordinária será transmitida ao vivo pela TV Câmara no canal 6 do Sistema Net Digital, também pela TV Noroeste no canal 19.1 em sinal aberto, e ainda pelo canal da Câmara no YouTube e pelo perfil da Câmara no Facebook. Os links para acesso estão disponíveis no site aracatuba.sp.leg.br. Rádio Câmara Online O Plenário aprovou seis requerimentos de informações oficiais nesta semana. Em um dos pedidos, o vereador João Moreira questiona a Prefeitura sobre a destinação de uma área de terra localizada no Jardim Concórdia, sugerindo a construção de um centro de treinamento de atletismo no local. O terreno fica entre as ruas Jacinto Anhê, Sebastião Guimarães Corrêa, Miguel Sanches Filho e Severino Cosmo Araújo. O vereador João Moreira quer saber se a área pertence ao município e se possui destinação específica. Ele falou sobre o pedido na sessão. Pedido, uma necessidade, né? Nossa região, a região tem crescido muito e hoje a cidade Aracatuba merece mais do que nunca um centro esportivo para esse tipo de treinamento, né? E conversando com alguns colegas, ali do esporte, pediu que a gente pudesse também se estar ajudando nessa reivindicação e nós então fizemos este requerimento. E sabemos que independente disso, nosso prefeito, senhor diretor, está bastante voltado para todos os aspectos, né? Para todas as regiões. Mas a pedido dos colegas, propomos esse requerimento e eu tenho certeza que dentro das possibilidades nós teremos uma resposta positiva da nossa administração. Por meio de dois requerimentos, o vereador Wesley da Dialogue pediu explicações do Executivo sobre o projeto de lei que altera o plano de carreira dos profissionais da educação e sobre uma reforma estrutural na EMEB Ellen Margô de Assis, localizada no Conjunto Habitacional Etelclito Rine. O vereador Arlindo Araújo também apresentou dois pedidos de informações oficiais. Um deles, sobre os precatórios pagos pela administração desde o início do atual mandato do prefeito Dilador Borges e também pedindo a relação dos precatórios a vencer. E o outro pedido sobre o mapeamento das estradas rurais da cidade com os respectivos nomes e a listagem daquelas que ainda não possuem denominação oficial. Sobre a limpeza e manutenção das praças públicas, o vereador Nelsinho Bombeiro quer saber se a prefeitura tem fiscalizado as praças adotadas por moradores e comerciantes da cidade e ainda se a prefeitura tem cobrado dos responsáveis as devidas manutenções. Rádio Câmara Online E o vereador Gilberto Batata Mantovani é o entrevistado desta edição do Rádio Câmara Online. Ele conversou com o repórter Carlos De Marque. Acompanhe. Agora no Rádio Câmara Entrevista Boa tarde vereador Gilberto Batata Mantovani, seja bem-vindo mais uma vez ao Rádio Câmara Online. Boa tarde, boa tarde a todos os nossos internautas aí do Rádio Câmara Online. É mais um prazer estar aqui nesse espaço aqui da TV Câmara falando com a nossa população. Vereador, vamos começar então sobre um projeto de lei de sua autoria que está em tramitação aqui nesta casa e que traz alterações aí sobre a instalação e o uso daquela extensão temporária dos passeios públicos, os parklets. Relembra um pouquinho para a gente qual que é a ideia desse projeto e qual a mudança que está sendo feita. Este projeto a gente iniciou ele por reivindicações dos nossos comerciantes aqui de Iressatuba, os parklets. É um projeto que visa dar mais condições para os comerciantes, arborizar também mais a questão das nossas vias públicas. É você trocar ali estacionamento de dois carros para uma área de convivência, uma área de convivência onde a pessoa que está aí fazendo uma caminhada ou que está passeando pelas vias públicas e aí pelas nossas calçadas possa parar, ler um livro, fazer ali tomar uma água, tomar um refrigerante. E é uma extensão também para que os comerciantes tenham uma atração a mais, né, para que possa também atrair os clientes. Isso aí a gente já vê nas grandes capitais, né, já estivemos também no litoral também tem. Então é um lugar bacana onde o comerciante coloca ali umas plantas, faz umas paisagens, a cidade fica bonita. É você trocar o estacionamento aí de dois carros para que tenha uma área de convivência. As vias públicas, elas têm que proporcionar isso aí também, áreas de convivência e não só ficar, né, destinado a estacionamento de carros e aos automóveis, e sim também aos pedestres, né, que essa é a intenção. E agora nós estamos fazendo uma alteração, porque o projeto original dizia que teria que ter 15 metros, né, das esquinas. E o que acontece? Nós fomos procurados por diversas, né, dezenas de comerciantes que ficaram fora desse projeto. O que a gente estamos mudando agora no projeto é que em ruas, né, de sentido único, possa também aos comerciantes das esquinas, com segurança, né, 5 metros possam fazer esses parques nos estabelecimentos, em frente aos estabelecimentos deles, para que eles também possam participar do projeto. Outro assunto, nós estamos no mês de agosto e temos um projeto de lei aqui na casa, de sua autoria, que institui no município o mês agosto dourado. Qual a ideia desta proposta, vereador? Olha, a ideia, desde que a gente assumimos aqui o nosso primeiro mandato, em 2000, né, a gente fizemos esses projetos aí de dar esse incentivo à amamentação. Nós todos sabemos já que a amamentação, nos seus primeiros meses de vida, é fundamental para a criança, para o indivíduo adulto, né, que esses seis primeiros de vida, esses seis primeiros meses de vida é onde a criança está se desenvolvendo. E a amamentação é fundamental. E hoje a gente já pode ver o frutos aí, Arassatuba todos os anos aí participa do governo do Estado e todos os anos a gente tem prêmios aí para Arassatuba. Hoje nós temos um local específico, né, para que, já para cuidar desse projeto, onde temos uma equipe lá que trabalha só nesse projeto do aleitamento materno. Eles vão buscar o leite, agora também tem um carro apropriado, né, quero até agradecer o Rotary de Arassatuba que fez essa doação ao nosso banco de leite e todas as vezes que a gente vem o agosto dourado, a gente faz esse mês. Por quê? É um mês de incentivo. Nós temos mães, né, até na pandemia as mães não pararam, né, e isso é importante porque a gente sabe que tem muitas mães que não tem, não consegue amamentar e aí essas mães doadoras faz com que essas mães possam ter esse leite materno. E também esse leite é arrecadado no banco de leite aqui que a gente tem e ele é destinado aos hospitais, à Santa Casa, à Unimed, para que esses hospitais também possam, né, fazer com que essas mães que não conseguem amamentar tenha esse leite das mães doadoras. É um projeto lindo, é um projeto que salva vidas, a gente sempre fala disso. Aleitamento de matéria é um projeto que salva vidas. E, vereador Batata, mais alguns destaques para esse segundo semestre? Olha, eu gostaria de destacar que Arassatuba está em pleno desenvolvimento, a gente está vendo aí as vias públicas, né, sendo recapiadas. É um esforço do prefeito Dilador Boge, através do governo do estado, que destinou recursos para que isso acontecia. Estamos vendo aí obras importantes, como a Pompeu de Toledo, né, em andamento. A Juscelino Kubitschek agora está sendo, lá na Zona Sul, está sendo feita a Iluminação, né, uma obra importantíssima que desenvolveu aquela região, a 2 de dezembro também, em toda a sua atividade já completamente concluída. Agora tem a segunda etapa que vai da Eliezer até lá na Caram-Resec, perto de Itaveira, também está desenvolvendo. E eu queria dizer ao pessoal da Zona Sul que nós conseguimos aí quase um milhão e meio com o deputado federal Marcio Alvino, que é do nosso partido, já está empenhado, o dinheiro já está em caixa. Só que, nesse período de eleições, não pode dar ordem de serviço, por causa que a lei não permite. Mas é várias ruas, né, dezenas de ruas lá da Zona Sul, que serão recapiadas com esse recurso que estivemos em Brasília, juntamente com o prefeito Dilador Boge, e conseguimos lá com o nosso deputado federal Marcio Alvino, que tem ajudado a cidade dessa tuba, né, desde quando a gente, desde o seu primeiro mandato, com recursos para a APAI, onde a gente conseguiu também, com ele, aquela questão da piscina lá para aquecer a piscina. Agora ele mandou mais 250 mil para a entidade APAI para comprar dois veículos que eles estavam precisando, também já colocou no orçamento e vai ser feito isso aí. Então é importante a gente dizer e lembrar para a população quem é os parceiros de Aracatuba, né, porque nós temos um orçamento e todo mundo sabe, o cobertor é curto e você precisa, né, buscar recursos tanto estaduais, quanto estadual, quanto também federal. Então a gente sempre está indo atrás para que a gente possa ajudar aí no orçamento com esses recursos federais e estadual, federal e estadual. Ok, vereador Gilberto Batata Mantovani, obrigado pela sua participação aqui no Rádio Câmara Online. Eu que agradeço e dizer aos nossos telespectadores aí, aos nossos internautas, né, que estamos à disposição com o nosso gabinete aqui na Câmara para atendê-los. O Rádio Câmara Online desta sexta-feira fica por aqui. A apresentação foi de Carlos Demarque e Suzy Faria. Com trabalhos técnicos de Luiz Fabrício Zanardi. O Rádio Câmara é produzido pela assessoria de comunicação e imprensa da Câmara Municipal de Aracatuba. Obrigada a todos que acompanham o nosso trabalho, uma boa tarde, um ótimo final de semana e até semana que vem. Uma boa tarde a todos e até a nossa próxima edição.